Primeiramente, Júlia, aqui no canal A Torre, parabéns pela conquista da Supercopa. O que você pode falar do Minas hoje? Teve uma partida tão ruim na terça-feira. O que mudou, Júlia, para hoje ter conquistado esse campeonato tão importante, Júlia? Bom, eu acho que a nossa resiliência é a nossa vontade. A gente sabia que era pouco tempo, foi basicamente um treino só, um treino de saco-fásico, mas a gente teve muita vontade para a gente buscar o resultado. A gente sabia que era importante, que a gente queria muito ganhar esse prêmio. Então, foi essa resiliência, foi cada um entregando um pouquinho de si e se ajudando em grupo. Foi muito legal e eu acho que isso foi o diferencial daquele último jogo da final do Mineiro para o jogo de hoje. Júlia, no segundo set, no final dele, na rede, o negócio de tocar numa saia. Você já tinha visto isso? Que coisa... Porque o Minas fez uma ótima partida também no segundo set. Isso acabou desequilibrando no segundo set? Ah, eu acredito que essas coisas acontecem com o nosso time, mas ainda por ver se o uniforme tem a saia, mas a gente tem que entender o que é colocar para dentro. E esses pontos vão acontecer, essas coisas acontecem em uma rede ali, um erro aqui, mas essas coisas muito bobas a gente tem que cuidar para cada vez mais do que nós temos. Mostra a medalha para nós, dá um beijo nela aí. Valeu, Julinha! Parabéns!